Com a permanência na Série B já garantida, o Vila Nova começa a pensar na próxima temporada. A diretoria colorada já planeja o seu elenco, acerta renovações de contratos e também a rescisão com alguns jogadores. Nesta semana, deixaram o clube colorado os atacantes Nico Maná e Kelvin, o meia Renan Mota e também o lateral direito Danilo Belão. E aqui na Sagres, os comentaristas analisam se foi uma boa atitude da diretoria do Vila Nova a rescisão de contrato com esses quatro jogadores. Esses jogadores dispensados pelo Vila Nova, Kelvin, Maná, Belão, Renan Mota, na realidade não apresentaram muito, muito abaixo do que torcida e imprensa dirigentes do Vila Nova esperavam. O Renan Mota teve suas oportunidades, até começou bem dando a sensação de que o Vila poderia ali encontrar o meia que estava à procura. O Kelvin teve N oportunidades e em nenhuma delas ele foi brilhante, contribuiu, bem verdade, em algumas partidas. No mais, não. Quanto ao Belão e o Maná, foram jogadores que praticamente não jogaram e o Vila fez certo ao dispensar todos eles. O Nico Maná atuou em apenas 11 jogos pelo Vila Nova e fez apenas um gol contra o Aquidal Anense pela Copa Verde. O Danilo Belão, desde a 13ª rodada da Série B, ele não era escalado e foi reserva no jogo contra o Rio Branco de Venda Nova, reserva do time B do Vila Nova. O Renan Mota atuou em 20 partidas e em nenhuma ele convenceu. E o Kelvin foi o jogador que mais teve oportunidades no ano. 47 partidas, fez 3 gols, mas no Campeonato Goiano e nenhuma assistência. Ou seja, o Vila Nova age bem ao rescindir o contrato desses 4 jogadores. Nico Maná, Belão e Renan Mota não contribuíram com quase nada com o time do Vila Nova. Jogadores que ficaram devendo, ocuparam espaço e não entregaram futebol para o time do Vila Nova. Já o Kelvin, esse admite uma discussão em torno da liberação dele, porque foi um jogador titular em muitas partidas. Um jogador interessante em determinado momento dessa campanha do Vila Nova. Mas na reta final perdeu o rendimento e também saiu do time. Então esse sim, estabelece uma discussão. Mesmo assim, penso que a diretoria consegue jogador melhor do que ele. Tanto assim que já conseguiu, né? Com o Cleiton, com o Alisson, acho que o Kelvin também merecia a liberação como foi. Tanto assim que já conseguiu.